Amigo 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 Porque será, porque será, porque será que não pode amar quem quer Porque será, porque será, porque será que uma mulher não pode escolher um amor Porque será, porque será, porque será que não pode amar quem quer Um amor se vai, outro amor vem, o importante é quando se gosta de alguém Somos assim, nada a fazer, mais importante é quando sentimos amor Um amor se vai, outro amor vem, o importante é quando se gosta de alguém Somos assim, nada a fazer, mais importante é quando sentimos amor